Olá, bem-vindos ao novo Portal SaaS. Para começar a utilizar tudo o que o nosso portal oferece, é necessário primeiro efetuar o seu login. Caso seja a primeira vez que você utiliza o Portal SaaS, selecione a opção Criar Acesso e informe o e-mail válido e a sua senha. Você receberá um e-mail informando seu link de ativação. Basta acessá-lo e o seu usuário será criado. Após criar o usuário, para que você possa ter acesso a todas as funcionalidades do portal, é preciso ativar sua chave. A chave de acesso deve ser informada por sua escola. Entre em contato com ela caso você ainda não a possua. Para ativar sua chave de acesso, primeiro escolha qual o seu perfil. Lembre-se que cada chave é relacionada a um perfil específico e apenas pode ser ativada por ele. Para ativar uma chave do perfil aluno, é necessário também informar sua série e o seu turno. Após isso, confirme seus dados e caso esses estejam corretos, basta continuar a ativação. Agora você já pode acessar o nosso Portal SaaS. Caso você já tenha utilizado o Portal SaaS no ano anterior, basta efetuar o seu login utilizando os mesmos dados de acesso que já está habituado, não sendo preciso validar o seu e-mail. Após realizar o seu login, será necessário apenas informar sua chave de acesso e então você poderá acessar todas as funcionalidades do Portal SaaS.